Secretário, diante dessas imagens que a gente está mostrando aqui, a Secretaria pensa em tomar algumas medidas, já que as festas, as boates, as baladas estão funcionando normalmente aqui no estado de Goiás? Luares, já tem uma discussão na área técnica da possibilidade de se fazer, não um lockdown, não um fechamento completo, mas adotar uma lei seca depois de determinado horário, por exemplo, 10 horas da noite. Hoje, infelizmente, essas cenas que o senhor mostrou têm se repetido e essas mesmas pessoas depois necessitarão de leitos de UTI. Como é que está a questão de vagas hoje de UTI? Porque na rede particular, vários hospitais já avisaram que as UTIs destinadas à Covid já estão 100% ocupadas. Nós estamos com a ocupação em crescimento, estamos com 75%. Lembra que há duas semanas atrás, eu dei entrevista aqui no jornal e falava de 50% e pouco, ou seja, subimos 25% nos últimos 25 dias. Isso nos preocupa muito e faz com que a nossa expectativa para os próximos 30%. Vocês já estão preparados para isso? Que medidas estão sendo tomadas para a gente não ter problema de falta de UTI aqui em Goiás? Luares, a gente já está organizando alguma modificação de leitos, de proporcionalidade de leitos gerais para leitos de UTI. A possibilidade de aumentar leitos também no H-Campo e Goiânia também, do Hospital das Clínicas, que lá tem um quantitativo significativo de leitos que não estão sendo utilizados, são 300, daria para ter mais 150. Mas é importante, Luares, não chegar nesse ponto, porque não é simplesmente ter o leito de UTI. A gente precisa também diminuir a taxa de contaminação para diminuir as internações e os óbitos também. A Rua do Lazer em Pirinópolis, esse final de semana, estava entupida de gente, infelizmente. Secretário, vamos falar de vacina. Ontem chegaram mais doses de vacina, essa de Oxford, aqui no estado de Goiás. Não veio o número que vocês pretendiam receber. Diante disso, a prioridade foi para quem e para quais as regiões? Isso mesmo, Luares. Na primeira remessa, nós esperávamos 140 mil, vieram 183 mil, ou seja, 43 mil a mais. Nessa, esperávamos na casa de 130, vieram 65 mil doses apenas. O Ministério da Saúde repassou a mais para o estado do Amazonas. Nesta remessa, todos os estados precisam vacinar os trabalhadores na área da saúde. E somente o estado do Amazonas está autorizado a vacinar idosos neste momento, porque o Ministério da Saúde passou um quantitativo extra para lá, para esta finalidade. Na primeira fase, a primeira vacina que chegou a Coronavac, foi aplicada em alguns idosos de asilos e também o pessoal da linha de frente dos hospitais. E prevê aí, vocês estabeleceram 21 dias para a segunda dose. Essa segunda dose está garantida? Essa segunda dose está garantida, está no nosso estoque. A Coronavac tem o prazo de 14 a 28 dias para fazer a segunda dose. Entre 15 e 20 dias, nós distribuiremos para os 246 municípios a totalidade das segundas doses da Coronavac. E essa de Oxford que chegou ontem, ela também exige duas doses. Quando é que vai ter a segunda dose para quem for receber a vacina agora? Essa de Oxford, são 12 semanas o intervalo, ou seja, 3 meses. Então, as 65 mil unidades serão feitas na sua totalidade como primeira dose. Não vamos guardar a metade. Nesses três meses, com a chegada de novas da Oxford, aí sim faremos a segunda dose. Agora, como não deixar, não criar confusão, secretário, entre quem tomou a primeira dose, a Coronavac, e agora está tomando a de Oxford? Como é que, para não misturar, a pessoa não tomar a primeira dose de uma e a segunda de outra? Tem vários mecanismos. O primeiro, óbvio, é o que é o referido, mas o referido é checado no sistema. Existe um sistema chamado CPNI, Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização, que está lá, lote, data, qual foi a dose, o nome da pessoa, endereço e tudo mais. Então, a gente tem o registro de seito. Agora, na sexta-feira foi liberado ali para o Butantan a produção da Coronavac. Há expectativa, há uma previsão de quando a Goiás deve receber novas doses? Entre hoje e quarta-feira, Aloares, mas algumas doses, algumas poucas doses ainda, em torno de até 30 mil doses, mas na outra semana também devemos receber mais. Porque dessas 4,8 milhões que foram autorizadas, 900 estão no estoque lá. Então, elas serão distribuídas. E aí, como eles estão fazendo, produzindo, então na outra semana deve ter mais um pouco. Então, essa que deve chegar nas próximas semanas aí, qual é o próximo grupo prioritário, secretário? Porque essa próxima remessa, certamente, já não vai ter mais servidor público, né? Porque os funcionários públicos da área de saúde aqui, eles estão na linha de frente, já quase todos já serão imunizados, tanto com a primeira fase da Coronavac, quanto essa de Oxford. Quem serão os próximos grupos? Pelo que o informe 2 do Ministério da Saúde definiu, provavelmente vai entrar na faixa etária dos idosos. Qual idade vai depender do quantitativo de doses que chegar, né? Só deixando claro, Aloares, que não são só servidores públicos. São trabalhadores da saúde público, privado e filantrópico. Primeiro, hospitais de campanha, depois hospitais gerais, que não são exclusivos, depois UPA, SAMU, CIAT, unidades básicas de saúde, consultórios e laboratórios. Agora, a previsão, certamente, secretário, muitas pessoas estão procurando o posto de saúde, buscando informação, ligando em secretaria, aquela coisa toda. Para as pessoas que não fazem parte desse grupo prioritário, qual que é a previsão? Até quando, o senhor acha que eu, por exemplo, aqui não faço parte de grupo prioritário, quando é que a gente deve ter uma vacina? Provavelmente no segundo trimestre, ou seja, de abril em diante. Então, antes de abril, impossível os jovens que estão em balada, essa coisa toda, ter vacina? Os jovens de balada, antes de julho, provavelmente, pelo quantitativo, não serão vacinados, né? Mas eles transmitem a doença. Então, não pode haver essa atitude inconsequente que tem acontecido. Para a gente encerrar, secretário, qual o recado para as pessoas que estão indo para as baladas, as pessoas que estão indo para as festas e, principalmente, para os prefeitos que assumiram agora, que ainda não montaram, igual a Goiânia também não montou ainda estrutura de fiscalização ainda da Vigilância Sanitária com a AMA. Qual o recado que o senhor deixaria para essas pessoas para a gente encerrar o nosso bate-papo? Que esses jovens, assim como eu sou jovem, não esperem o seu pai, ou sua mãe, ou seus avós perderem a vida, ou eles mesmos, para que eles tomem consciência das suas atitudes. Tá aí. Secretário Ismael Alexandrino, muito obrigado aqui pela participação. Vamos torcer para essa conscientização. Obrigado, secretário. Um abraço, Loares. Deixe-me ver a soe. Amém. Obrigado. Então, você viu aí, né, gente? A coisa não é brincadeira. Entra na internet, vê o que está acontecendo na China, em algumas regiões voltando a fechar. Acompanhe o que está acontecendo em outros estados. Para que a gente tem que sentir na pele a dor de perder um parente por falta de oxigênio para acreditar nisso? Para quê? Qual a necessidade disso? A gente pode evitar isso, gente. Segura um pouquinho. Eu estou louco para ir para a festa, estou louco para ir para a balada, estou louco para ir para a show. Mas eu estou me segurando. Espera só um pouquinho. Até lá para julho, a vacina vai estar aí. A vacina vai estar aí para todo mundo. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, falou hoje em uma entrevista coletiva sobre a preocupação com o aumento rápido na ocupação de leitos nos hospitais em relação à Covid-19. E sobre possíveis medidas mais rígidas para enfrentar a pandemia do coronavírus. Atenção, você escutou o que eu estava falando agora há pouco? Olha isso aí, vamos acompanhar o que disse o governador. Nós estamos vendo também um excesso, principalmente pelas festas que nós tivemos de final de ano, de Natal e de Ano Novo. Muitas pessoas deixaram de usar máscara, muitas pessoas quebraram o protocolo. Estamos sabendo notícias de várias boates, locais de eventos em Goiânia e no interior também, agindo com muita frequência, sem respeitar nenhuma das regras. Isso causou, indiscutivelmente, também por essa segunda onda que era esperada, um aumento no número de contaminados, como tal, um aumento também de internações e um aumento de óbitos. É lógico que estamos hoje, é no Estado, de uma forma, se você considerar média, nós estamos com 75% de ocupação dos leitos, mas média significa que você tem muito mais leitos, por exemplo, em Itumbiara, em Goiânia, em Anápolis, está certo? E com isso você tem uma situação mais delicada, por exemplo, agora em Jatai, uma situação mais delicada em Formosa, uma situação mais crítica em Trindade. Então, essa é a situação com que, diante deste quadro, nós temos que fazer com que as pessoas se conscientizem que não podem continuar com esse quadro de quebra do protocolo de diminuição de contaminados. Nós temos várias discussões neste momento. Agora, vamos nos acautelar no sentido de poder fazer com que as ações sejam muito bem coordenadas entre todos os nossos poderes constituídos. E vamos buscar algo que seja a volta de protocolos com mais exigência, com o sentido do uso de máscara, no sentido da diminuição de eventos presenciais. Tudo isso que será fundamental para que a gente leve adiante o nosso combate à pandemia. Obrigado. Obrigado.